O braço quase pronto para a partida. Atenção, foi dada a partida para o Brindelock do Triunfo. Grande prêmio Marcos do Triunfo 2004, prova internacional de Groupon e Porto de Longchamp na França. Vários competidores vão buscando a primeira colocação. Paul Smaker tomou a ponta, capista levantada para a Tap Dance City. Aparecendo pelo centro japonês, corre em segundo. North Light aparece correndo em terceiro, que é um prospecto. Parque lá por dentro em quarto, Tordira Grace Whale em quinto. Mamou tomou a quinta, Grisuelos atrasou para a sexta. Pride, a cabeça correndo em sétimo. Charlie Mix, Tordilhão, Cinzentão, correndo em oitavo. Execute, correndo no, Seuerskaya, correndo em décimo. Jaburde, correndo em décimo. Primeiro, décimo segundo, Valinjante, décimo terceiro. Blue, Canadi, depois Latice, Orsana, sequência, Império Dança, Acrópolis, até a última. Correndo, Vale, Xirra e Ponteiro vai tomar na ponta, North Light. North Light, ele vai para a capista levantada para a Tap Dance City. Correndo em segundo, Mamou aqui por dentro em terceiro. Lá por fora, Mamou em terceiro, por dentro. Prospect Park corre em quarto. Mamou, Tordiazou aqui por fora da Codofim, vai na terceira colocação. Prospect Park por dentro, Ordem and Freire correndo em quarto. Policemaker vai em quinto, Tortilho, Grace Whale em sexto. Pride tomou a sexta, Grace Whale corre em sétimo. Chiquem Mix, por conta, a segunda interna passou para a sexta colocação. Grace Whale, por fora, se atrasou para a sétimo. O Beigo correndo em oitavo, depois da sequência vai correndo Silver Sky, Latice, Pui, Canadá, Execute, Uja, Borde, Valencia, Antena, Impera, Undense, O Arsena, Acrópolis, um quarto, Vale, Xirra e avança a Tap Dance City sobre o Norte. Light, estão em perdão, por dentro, o Norte Light, por fora, corre a Tap Dance City. A dois e três, Prospect Park corre em quarto, Mamou em quinto. Em sexto, corre o Policemaker em sétimo, por conta, a segunda interna. Tordiazou, Chiquem Mix, depois vai o Grace Whale, outro Tordiazou aqui por fora. E o Beigo, Sibroskaya, Pride, Latice, Blue Canary, Ojebord, Valencia, Antena, O Arsena, Impera, Undense, Acrópolis e o Vale, Xirra e Contor, na cura chegada, e entram pela reta final. Na ponta, no Norte Light, tem cabelo de vantagem, avança a Tap Dance City, vem dentro da primeira, com o Chiquem Mix, linha 4, de 5, avançando por fora. Pelo centro, toma uma ponta, Chiquem Mix, livrou a cabeça, Vesco, vantagem, no Norte Light, corre em segundo, avançando, Prospect Park, um Beigo, Beigo, toma a guarda, tomou a terceira, avança por fora. E na ponta, o Cavalo, ponteando, Chiquem Mix, tem um correnteiro, Beigo, corre em segundo, avançando, aqui por fora, Ojebord, Ojebord, toma a terceira, na ponta, Chiquem Mix, avança, Beigo, por todo lado, vai dominando com grande ação, Beigo, lhe para a cabeça, Vesco, Chiquem Mix, em segundo, Chiquem Mix, em terceiro, cruza uma faixa final, em quarto, talvez, Acrópolis, Norte Light, Valencia, Antena, Latice, em terceiro, avançando, mas, a vitória, do Cavalinho, Beigo, da família Niartius, em primeiro, a vitória, do segundo, do Cavalo, Beigo, segundo, o Chiquem Mix, a vitória do Beigo, com Thierry Gillette, no dorso, número 14, na manta, em terceiro, em quarto, Acrópolis, quinto, vai aparecer, Norte Light, por fora, Acrópolis, em coberto, e depois, passou, Farinha Chantê, Latice, Versca, e os demais, vitória, portanto, do, com o pito do Beigo, aí, o,